O governador Ronaldo Caiado, que havia anunciado que o Hospital São Marcos seria o hospital de referência, que teria UTI infantil, pediátrica e já foi inaugurado, que para o próximo ano seria anunciado atendimento oncológico. E já foi anunciado no dia de hoje, inclusive com campanhas para que tenha participação da sociedade em uma informação tão importante como essa, termos tratamento oncológico na nossa cidade de Itumbiara. Portanto, todos nós itumbiarenses temos muito o que agradecer ao nosso governador Ronaldo Caiado. A maioria dos pacientes de Itumbiara vão para Barretos. Claro que continuarão ainda, indo por algum tempo, em algumas especialidades, continuarão indo para São Paulo ou para Goiânia e para Araújo Jorge. Mas a gente tendo esse tratamento na nossa cidade de Itumbiara, além de ser uma grande empresa, que o hospital hoje conta com 550 servidores, aumentando os serviços, a mão de obra também aumenta. E a condição de tratamento para o paciente que tem a necessidade do tratamento oncológico dentro de casa, junto com a família, isso tem uma importância muito grande. Exatamente esse atendimento humanizado que o governador sempre nos cobra, determina, é o que nós estamos tendo e continuaremos a ter dentro do Hospital São Marcos.